Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu, Padre Delton, te encontro mais uma vez neste programa Palavra do Coração. Quero abençoar de modo muito carinhoso aqueles que estão colaborando com nossa comunidade neste mês mariano. Queremos chegar ao final deste mês sem dívidas e a sua doação é importante para isso. Eu sempre falo isso no começo do programa. Algumas pessoas podem até achar que é repetitivo. Mas eu faço como aquilo que Nosso Senhor ensinou no Evangelho. Aquela viúva que, insistindo, 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 acabou recebendo o que pedia. Eu insisto com você. Convidando para que faça parte do número daqueles que investem no Evangelho por meio da obra Coração Fiel. Temos que refletir neste sábado a respeito da grande confiança que todos nós devemos ter em Nossa Senhora. Ela, a mãe de Jesus e Nossa Mãe, ama a todos nós com grande afeto. Não há ser humano neste mundo que não tenha sobre si o olhar carinhoso de Nossa Senhora, mesmo aqueles que não a reconhecem. Sabe por quê? Porque ela recebeu de seu filho Jesus, no Monte Calvário, na hora em que se aproximava a morte de Jesus, esta ordem. Mulher, eis aí o teu filho. Ali, a Virgem Maria tornou-se mãe de todos os homens. Se no Calvário, o filho bendito de Maria lhe foi tirado, ao mesmo tempo o seu ventre puríssimo ficou grávido e gerou a igreja, gerou os batizados, os filhos de Deus. Ela é uma mãe solícita e é capaz de nos presentear grandes coisas em retribuição ao pouco que lhe oferecemos. Quando eu digo pouco, não é porque a gente oferece aquilo que sobra para Nossa Senhora. Tudo que nós oferecermos para Nossa Senhora ainda é pouco, porque ela é Santíssima. Quem honra Nossa Senhora, honra também seu filho. E vice-versa. Quem honra o filho, alegra o coração de Maria. É por isso que até mesmo os nossos irmãos separados, protestantes, quando são fiéis a Jesus e amam o Senhor, acabam agradando a Virgem Maria. Eu sempre digo que as pessoas que são protestantes, se elas forem fiéis, se elas forem fiéis à palavra de Jesus, quando chegarmos no céu, vamos nos abraçar sentados no colo de Nossa Senhora. Porque a Virgem Maria se alegra quando o seu filho, o seu divino filho, é honrado. Confiemos-nos a Nossa Senhora no dia de hoje, de todo o nosso coração. De modo especial, você que é consagrado à Nossa Senhora, ou pelo batismo, ou pela consagração de escravidão, conforme ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, você que é missionário, você que é de alguma forma vinculado à Nossa Senhora, mesmo você que tem o lindo hábito de rezar o terço todos os dias, confiemos-nos, confiemos-nos à Virgem Maria. Saibamos que ela sabe cuidar de nós, ela intercede por nós, ela não abandona nenhum de seus filhinhos. Minha Mãe amabilíssima e amantíssima, pelo amor de Jesus Cristo, vos suplico, não permitais que tão grande desgraça venha sobre mim. Agradeço sempre ao meu Senhor e a vós, que além de me haver desarrancado do mundo, me chamastes para viver nesta vida de consagração, de missão. Aceitai-me, portanto, minha Mãe, para vos servir, e não tomeis por mal que, entre tantos dos vossos diletos filhos, eu, pobre e miserável, não consigo oferecer o quanto mereceis. Vós, depois de Deus, havéis de ser sempre a minha esperança, o meu amor. Em todas as minhas necessidades, em todas as tribulações e tentações, sempre recorrerei a vós, que, a vez de ser o meu refúgio, a minha consolação, não quero outro conforto, nos combates, nas tristezas e nos aborrecimentos desta vida, senão Deus e a vós. Minha amabilíssima Mãe, para vos servir, renuncio a todos os reinos do mundo. Meu reino nesta terra será servir, bendizer e amar a minha dulcíssima Senhora. Visto que sois a Mãe da perseverança, obtende que eu vos seja fiel até a morte. Fazendo assim, espero e espero com segurança ir um dia louvar-vos e bendizer-vos eternamente e nunca mais apartar-me de vossos pés. Jesus e Maria, amores meus dulcíssimos, padeça por vós, morra por vós, seja todo vosso e nada meu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você, sobre este fim de semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Você ouviu Palavra do Coração